Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô fazendo aquela lindicinha, só que essa daqui é de frango, ó. Tá na água, pessoal. Ó, hoje o almoço aqui na casa da Fabiã, da minha filha. Então, tô fazendo essa lindicinha feita na água. Eu fiz o nosso arredinho em muito, ó, soltinho. Então, eu fiz a nossa batatinha, é, nossa carne moída com cenoura, batata. E aqui, pessoal, vai sair um purê de mandioquinha, que eles adoram também. Então, vai sair um purê de mandioquinha. E aqui, ó, saiu um purêzinho de batata e uma bela salada de alface, tomate, milho. Esse aqui é o nosso almoço aqui na casa da Fabiã. Só tô terminando de fritar a linguiça aqui na água. Aqui, ó, aqui é o nosso arrozinho de meldo. Aqui vai sair um purê de mandioquinha, delicioso. E aqui é a nossa lindicinha feita só na água, pessoal. Tá vendo? Vou deixar mais um pouquinho, que ela já tá cozida e dourada. Esse filme vai ficar bem curtinho, viu? Vai ficar curtinho pelo fato da gente não pegar muito tempo dos nossos amigos agora, né? Agora a gente já dá uma parada aqui. Oi, gente! Chegamos no fim das nossas comidinhas aqui, ó. Hoje o almoço é aqui na casa da minha filha. Aqui é uma saladinha de alface com tomate e milho. Aqui é um purêzinho. Aqui é a linguiçinha feita na água. Aqui é um arrozinho. Ali é uma carninha moída com cenoura e batata. E ali é minha filha Fernanda, ó. Fê! Dá um alô aí pro pessoal. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Ele ficou bem curtinho, bem bonito. E não vai pegar muito tempo de vocês, né? Que estão querendo correr atrás das 4 mil horas. Então tá bom, pessoal. Tchau, um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Tchau, pessoal! E é pleno tatuapé. Nós estamos em frente ao Timão, aqui, ó. Na fazendinha. No Corinthians. Olha que lugar delicioso, ó. Ali é marginal, pessoal. Ali é marginal. Aqui embaixo é a área de lazer. Olha que show! Aqui é a área de lazer. Ali é onde fica o parquinho, onde a criançada brinca. E ali é o Corinthians. Olha que show, ó. Timão. É isso aí, pessoal. Tchau, um beijo! E aí, ó. Obrigado.